Como é que vocês entendem com a história do futebol? Muito bem, eu não ligo nenhuma. É como bem no livro. Eu sou suportinguista, ele é benfiquista, mas eu não ligo nenhuma. E, portanto, para mim, um jogo de futebol são só pessoas a correr atrás de uma bola. Mas nós já vamos falar tudo. Mas houve uma coisa muito gira que aconteceu uma vez, que foi, olhou com uma grande moral, levei ao Estádio da Luz e havia um Benfica Sporting. Eu estava extremamente confiante. E, então, era uma fila na bancada, onde só havia um casco ao verde, que era realmente... Era o meu. Da minha mulher. E o que é que aconteceu? Ao intervalo já estávamos a levar três batatinhas. E eu muito ingênua. Diz que eu fui ingênua. Não foi por mal, de maneira nenhuma. Nem queria melindrar ninguém. Não queria, mas, de repente, em três momentos da primeira parte, havia uma pessoa que estava de pé, aos gritos, sem respeito dos sentimentos profundos das pessoas que estavam a sofrer. Mas não foi nada disso. Ali ao lado dela. Foi precisamente porque eu não ligo. Portanto, se houvesse uma pessoa do Benfica a festejar ao meu lado, eu... Muito bem, eu olho, parabéns para si também. Esta é a certeza, eu acho maravilhosa. Não houve muita gente do Benfica a dizer, parabéns para si, não houve. Não houve, não houve. Não liga nenhuma ao futebol, não liga nenhuma. Para ela, todos os jogos são a mesma coisa. Eu saio de casa para ir ver um Benfica-tondela e para ela é a mesma coisa, se fosse um Benfica-porto, é a mesma coisa. Eu digo, amor, está a chover. Está a chover, então vais apanhar. Estás cansado, fica aqui. Nem é por nada. E eu digo, mas se é um Benfica-porto, vai decidir o campeonato. Pois, mas está a chover, vê lá. Eu acho que ele sofre mais com o jogo de futebol do que eu sofri com contrações do parto, juro. Às vezes eu não percebo. Ele fica num estado de ansiedade a morder as unhas e a falar sozinho. Ai, eu adoro essa comparação. Se por cima tu não foste bem, eu mas este. Sim, mas é verdade. Ele fica sempre muito bem. Também correu sempre muito bem.